oi gente aqui está no gta 5 e tem uma modificação aqui ligar o celular que para mostrar eu acho que é no bn 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 sei lá acho que é bn tem uma modificação aqui do carro que é grátis né é esse carro grátis aqui ó essa modificação do carro grátis deixei do tipo do carro do brian o conor né o o walker eu sempre to aqui no facebook lá de enquanto vem uma eu sou de like lá no no face dele lá no enquanto fica aparecendo as imagens dele lembrando os filmes que ele fez né lembrando skyline que ele ele usava né não foi no primeiro filme eu acho nem lembro mais faz muito tempo né eles canais skyline é muito bom então o carro é grátis mas a modificação para ele que custou uma boa nota não sei se aparece aqui o preço eu acho que aqui não aparece o preço acho que só lá só na loja mesmo é isso aí deixa eu marcar aqui né não sei como é que marca acho que aqui aqui ó marcar o local eu acho que não fui lá nenhuma vez não lembro eu já tenho um carro aqui na garagem vou fazer o carro mais parecido que puder né eita celular então tentar montar o carro do brian conor do veloz furioso né vamos ver se eu consigo né o carro é grátis mas a modificação custa um dinheiro e ela agora ela tá com desconto não sei se coloquei aqui no modo passivo porque é muito zoado esse jogo então é esse carro aqui ó ele é grátis acho que é eleger alguma coisa assim eleger então vamos lá o dia tá amanhecendo esse carro tem um som bem gostoso ó é vamos ver se eu consigo né talvez vai ter alguma coisa presa por nível né como o meu que é muito nível nível muito baixo talvez não tenha jeito de colocar né mas vamos ver se temos sorte que eu quero um carro para relembrar aqui os bons tempos do veloz furioso né que o o walker fazer o brian conor é não é aquele skyline assim bonitão mas vamos ver o que que não consegue fazer né já que a modificação está acho que pela metade ou quase metade do preço acho que é aqui uma garagem bem estranho vou tentar é a primeira vez que eu tento modificar algo aqui vamos ver como é que é anis e dg rh8 vamos ver então então eu acho que é nesse daqui ó benis é melhoria benis original motor work então marque que seja esse aqui eu acho que está 900 e pouco então agora está ai tem um dinheiro ali não sei da onde então vamos tentar colocar aqui essa modificação está com desconto em vamos ver o que que acontece ai ai já está com jeito skyline vamos ver o que a gente consegue colocar o fps aqui caiu bastante o jogo está quase com tudo no máximo está dando nesses 26 fps ai 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 acho que eu vou eu não sei onde é que eu coloco os adesivos acho que deve ser estampa né vamos colocar a cor primeiro né vou colocar um metálico acho que é metálico vamos ver vamos ver se achamos uma cor que combina né humm essa daqui está boa hein aço laminado deixa essa mais branca aqui prata azulado ai agora vamos ver aqui a secundária colocar tudo com a mesma cor né metálico é não saber o que é alguma coisa azulado vamos ver aqui só falta não ter a mesma cor ai me zoa é tá difícil achar a cor aqui ah estou chegando essa daqui ai com as duas cores igual é prata azulado ok vamos ver agora deve ser estampa né ó ó aqui já tem uma estampa aqui de listras aí ó facinho ó tá aqui ó também 34 mil e aí já temos a cor dele aqui ó foi moleza molezinho vou comprar aí agora é só colocar um aerofólio e ele já tá show bem parecido com o carro do brian o'connor skyline show em agora colocar um spoiler quase não tem spoiler isso tudo bloqueado isso que é duro não ter tempo para jogar e coragem já aqui acho que deveria ser isso daqui ó mas está bloqueado para o nível 63 triste não tem nenhum mais desbloqueado que para baixo esses outros nem adianta mesma coisa mas isso aí é isso que conseguimos fazer aqui com ele jogar gta tá meio complicado aqui muito leg muitos hackers muitos hackers zoeiro fica atrapalhando a jogatina da gente até os passeios que a gente tenta fazer aqui dá uma vortinha no jogo tem hora que eles atrapalham estou fazendo esse vídeo aqui bem de manhã quase 8 horas da manhã uma hora que não tem quase ninguém jogando para ver se não aparece esses infelizes mas o carro do brian o'connor é fácil de fazer é só pegar aquele carro de grátis dessa vez por sorte a melhoria que estava é com desconto né e consegui aí maravilha vamos sair e dar uma volta com o carro só não deu para colocar o aerofólio para ficar mais show aí caramba ele ficou bem mais nervoso eu não vi como é que ele ficou de potência acho que aquela melhoria lá já coloca vários várias coisas de potência no carro que delícia em então conseguimos montar mais ou menos aqui o carro do brian o'connor é os caras humm ontem ta que é pindar mais a mensagem ai nem lembro que botão que é ouvir a anterior ainda tá normal ainda um carro normal não foi tunado ainda os espíritos podia funcionar direito né nossa todo mundo mandou mensageira o carro ficou show um belo skyline vamos pro lugar mais gostoso que que é a praia eu sinto que vivo em um paradiso sabe o que eu digo não me diga é tudo mundo bravo de eu ficar andando na praia já não leve o carro para a praia é é não sei fazer drift direito com esse carro é é mas já deu pra ver né já tá bom já são o vídeo fica enorme é é muito bem montado é não tem a segunda câmera não lembro como é que mexe com essa coisa é é tô tentando relembrar aqui é é é é eu não sei mexer mais com a câmera do celular é é é é é esse aí esse aí eu consegui montar mais ou menos aqui o o carro não dá pra se movimentar com essa coisa que coisa ele ficou bem show é uma maravilha já temos um belo carro o carro é grátis a modificação que custa caro mas compensou cada centavo nem sei mexer com essa coisa da câmera mais já estraguei o carro como assim vou ficar do lado de cá que tá mais bonito e eu vou ficando aqui o meu carro novo aqui vou dar mais umas voltas aí no mapa mas foi isso aí é assim que eu transformei um um carro no carro do Brian O'Connor né do Velozes Furiosos tava com desconto a melhoria e eu coloquei e ficou show até parece que tá até bem mais potente e eu ficando por aqui que adorei o carro tomara que eu consiga dar umas voltas com ele antes que alguém me exploda isso aí tchau fui dá um super like aí então fui para você e tal a c e Obrigado.